Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Bruno Oliveira. A disciplina de hoje da nossa Saga Promotoria 2021 é o Estatuto do Idoso, a Lei nº 10.471 de 2003. Essa lei é bem tranquila, ela não é extensa, ela tem apenas 118 artigos e ela prevê aspectos muito importantes sobre a questão do idoso. E o Ministério Público, quando nós temos um edital que cobre o Estatuto do Idoso, nós observamos aí uma importância que se dá para esse estatuto. Então nós vamos resolver aqui cinco questões, como você já conhece o nosso projeto, cada dia nós trabalhamos duas disciplinas, cinco questões, nós estamos trabalhando tópico a tópico, então vai ser um projeto bem extenso, a ideia são três anos de projeto, pensando na questão de um dos requisitos para o edital da promotoria. Então vamos na questão 36. A Lei nº 10.471 de 2003 institui o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos das pessoas de acordo com o critério etário, critério de idade. De acordo com a mencionada legislação, gozam de proteção do Estado. A. Apenas mulheres idosas com idade igual ou superior a 50 anos. B. Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. C. Pessoas com idade igual ou superior a 50 anos. D. Apenas homens idosos com idade igual ou superior a 65 anos. Ou letra E. Apenas pessoas com idade superior a 80 anos. Muito tranquila essa questão, cobrada em 2019. Se você fizer a leitura do primeiro artigo, você acertaria essa questão. Diz o artigo primeiro da lei que é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então qualquer pessoa, homens, mulheres, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O gabarito da questão 36 é a letra B. segundo o artigo primeiro da lei 10.471 de 2003. Questão 37. Em concordância ao instituído no Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, especialistas afirmam que A. O desenvolvimento da afetividade é elemento primordial para o prolongamento da vida das pessoas com idade avançada, pois permite um equilíbrio entre os aspectos físicos e psicológicos do idoso. Olha, os especialistas, com base na perspectiva da lifespan ou expectativa de vida, não abordam isso. Pelo contrário, segundo a perspectiva lifespan, o desenvolvimento desses padrões de envelhecimento do idoso não vão depender somente da natureza genética biológica, mas sim serão influenciados por fatores socioculturais. Então a inserção na cultura, a inserção na sociedade permite um envelhecimento mais sadio, um envelhecimento que vai acontecer de uma forma natural, mas um envelhecimento equilibrado. Então essa questão 37 está de acordo com essa teoria e o gabarito vai ser a letra D. A letra B fala que o envelhecimento saudável depende fundamentalmente da interação entre os fatores biológicos e ambientais. Não só. C. Para o melhor desenvolvimento de pessoas com idade mais avançadas, é necessária a disponibilidade de recursos médicos e psicológicos que forneçam atividades biopsicomotoras. Não é somente isso, não é, pessoal? O desenvolvimento não se dará apenas com isso. E. As habilidades intelectuais, como a capacidade de articular o pensamento lógico, dependem essencialmente de exercícios que estimulam a memória. É importante, mas não é isso que vai garantir esse desenvolvimento legal. Então o gabarito letra D. 38. Quanto à Lei 10.741 de 2003, o Estatuto do Idoso, assinale a correta. A. O Estatuto do Idoso se destina a regular direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, se do sexo feminino, e 65 anos, se do sexo masculino. Nós já vimos que o artigo 1º fala de uma idade que vai ser igual ou superior a 60 anos para qualquer pessoa. B. O idoso tem direito aos alimentos a serem prestados preferencialmente por seus filhos. O Estatuto do Idoso não diz isso. O artigo número 12 diz que a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores, tá? Então anote aí. Não é preferencialmente por seus filhos, e sim uma prestação solidária. Letra C. Em todo o atendimento de saúde, os maiores de 65 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. Essa preferência no atendimento, ela é garantida, mas não aos maiores de 65 anos, e sim aos maiores de 80. É uma preferência chamada de especial. D. Os idosos maiores de 80 anos têm assegurada prioridade, na verdade nem a preferência, perdão, é prioridade especial, devendo ter atendidas as suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Letra D, correta. O artigo, galera, é o 15, parágrafo 7, viu? E aos idosos a partir de 80 anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo. Não. Não é aos maiores a partir de 80 anos, e sim a partir de 65 anos. É o artigo 34, que fala sobre a questão da assistência social. Então, aos idosos a partir de 65 anos, que não possuam meios de prover a sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da lei orgânica. Então, a questão 38, gabarito, letra D. 39. Todas as pessoas idosas têm iguais direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso, que não discrimina a prioridade especial dentro do grupo por critério de idade dos indivíduos idosos. Lembra que nós falamos da chamada prioridade especial? E ela será conferida àqueles a partir de 80 anos. Isso está lá no artigo... Conferir aqui para vocês. É o artigo 1º... 1º não, desculpe. É o artigo número 15, parágrafo 7º. Então, o artigo 15, parágrafo 7º, diz que em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. Então, a gente pode observar aqui essa prioridade que será garantida ao atendimento de saúde no caso, no critério, dentro do critério do direito à saúde. Então, questão 39 está incorreta. Questão 40. João, Maria e Pedro têm, respectivamente, 65, 60 e 55 anos de idade. Nos termos do Estatuto do Idoso, são assegurados direitos somente a... Olha, muito simples essa questão, tranquilíssima. O artigo 1º prevê que serão instituídos esses direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, contemplaria Maria, contemplaria João, Pedro, não. Então, João e Maria, gabarito, letra I. Tá bom? Artigo 1º. Bem, fechamos as cinco questões de hoje sobre o Estatuto do Idoso. Claro que essas são disposições preliminares sobre o direito dos idosos, não é? Temos muitos assuntos mais profundos a serem debatidos, questões mais complexas. Mas aí a gente vê na próxima rodada. Na próxima rodada do direito do idoso. Até mais. Fiquem com Deus.